Boa noite, pessoal. Boa noite, Flávio. Gente, hoje estamos reunidos aqui alunos e professores do curso de Direito do Uni20, onde o intuito é a gente construir um podcast junto com vocês, comunidade, para tratar do direito em ação. Esse vai ser o título desse podcast. A orientação desse podcast são pelas professoras Claudineia, Fernanda e Gabriela. Qual é a ideia de levar para a sociedade esse podcast? É democratizar o conhecimento. Um tabu para muitas universidades, não do Uni20, porque essa é a ideia de interagir o meio acadêmico com a comunidade no modo geral. E o tema que a gente vai trazer hoje é de extrema importância para todos, não só para professores e alunos, mas também para você, que está agora ouvindo e com certeza não sabe o que de fato é um contrato. Bom, dando continuidade, esse podcast vai ser amplamente divulgado na Semana das Profissões, que é muito importante para o ensino médio, que está buscando se definir para qual área ele quer se profissionalizar dentro do meio acadêmico. Pessoal, o contrato é muito mais do que vocês imaginam. O contrato não é simples formalização daquele feixe de papel que vocês assinam e vão lá no cartório para pagar ainda para reconhecer firma. O mundo em que a gente vive, as relações, em sua maioria, se dão mediante contratos. E o contrato pode ser, inclusive, verbal. Quando você empenha a palavra para fazer ou deixar de fazer, pagar ou deixar de pagar, ou alguma coisa nesse sentido, o contrato é um contrato, né? E para discorrer melhor sobre isso, até no intuito de informar a vocês, quem pode fazer um contrato? Quando pode? Adilton, nosso companheiro, aluno, tem como esplanar para nós? Deixe-me dizer o seguinte, Cláudio, também as pessoas têm que saber que existem pessoas que são incapazes de ter um contrato, de assumir um contrato. Nós temos na categoria da nossa legislação o absolutamente incapaz, que são aqueles menores de 16 anos, e os relativamente incapazes, aqueles que têm entre 16 e 18 anos. Certo? Perfeito, Adilton. Até foi bom tocar nesse assunto para a gente poder exemplificar para o pessoal o que seria esses incapazes absolutamente, relativamente, e qual que é a diferença num contrato, né? O que faz a diferença para a pessoa ter 16 ou ter 17, ou ter 15 anos, né? É bem importante isso que o Adilton falou, porque as pessoas acham que talvez não podem, né? De repente, passar um imóvel para o nome de um menor, ou se pode, qual é o meio de fazer isso, né? Por exemplo, a diferença entre o absolutamente incapaz é gigantesca para o relativamente. Por quê? Porque o absolutamente ele não pode assinar um contrato. Não? Ele tem que ser representado pelos pais e pelos tutores, caso ele estiver. Ele não... Eles podem ir lá, estar no nome deles, mas ele não vai poder assinar. Já o relativamente incapaz, ele pode assinar o contrato, que é os maiores de 16 anos e os menores de 18, mas também tem que ser assistido pelos pais, né? Mas a diferença é essa, eles podem estar assinando o contrato. De qualquer maneira, eles podem sim, né? Ter um contrato no nome deles. Só que a gente tem que sempre ficar atento, né? Se a pessoa é na idade dela, porque faz diferença sim, de um ano, de 15 para 16 anos. Tem que estar assistido ou tem que estar representado. Bom, Erika, depois dessa explanação que tu fez para a gente aí, eu te pergunto, e se o menor de idade comprar uma casa, um imóvel, como fica? Então, para responder essa pergunta, né, eu vou chamar o nosso especialista aqui para a gente da noite, Rafael também, ele é do Tony 20. Vem cá, Rafael, responde aí para a gente como é que ficaria essa situação. Bom, a lei, ela não veta os bens imóveis e até móveis para o menor de idade. Inclusive, é muito comum que algumas famílias, a fim de herança mesmo, deixem com seus filhos, com seus descendentes no geral, bens desse jeito, desse modo, desse tipo, através de uma avaragem judicial. Então, é bem comum. O Código Civil, a única regra que ele dá para a gente é que ele sempre vai precisar dos pais para fazer alguma coisa com o que ele tem. Tudo aquilo que tu falou, basicamente, do contrato, ele também se aplica nessa situação, grande parte disso. Inclusive, nós temos o artigo 1689, no parágrafo segundo, que diz que o pai e a mãe, dentro do exercício do poder familiar, tem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. E a gente também tem o artigo 1690, que diz que compete aos pais, na falta de um deles o outro, com exclusividade representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-vos até completar a maioridade. Isso, perfeito. Vai. Show, Rafael. A gente falou agora, né, sobre os bens imóveis, né, no nome de um menor. E se, de repente, a gente colocar o exemplo de que um menor já tem propriedade dele um carro, né? Como é que ficaria essa transferência se ele quisesse vender futuramente um bem imóvel que está no nome dele? Tem como? Não tem? Bom, primeiramente, a gente tem que pensar pensar que o registro só vai poder ser feito se o menor estiver acompanhado, né? Dos pais. Dos pais. E também é importante lembrar que ele tem que demonstrar não estar com nenhuma com nenhuma má intenção de estar vendendo aquele bem. Exatamente. De estar vendendo ou até mesmo de estar comprando aquele bem. Porque, querendo ou não, ele é menor de idade. Então, CMH, ele ainda não vai ter, né? Inclusive, se der alguma zebra, vai precisar apresentar algum condutor, né? Perfeito. Bem lembrado. Depois da aprovação de procedimento, ele só vai precisar anexar outros documentos. No caso dele ser um jovem emancipado, ele vai precisar também trazer os documentos da emancipação. Tem que também pensar isso. Tem uma grande diferença do jovem emancipado, do jovem na idade normal, digamos assim, e da pessoa já adulta, né? As capacidades são diferentes. Perfeito. Um comentário, Flávio? Vamos lá. Importante também registrar aqui, gente, que a professora Raquel, ela encaminhou para nós aqui duas perguntas. Tá? E... Eu acho que até uma delas calha muito bem contigo, Lucimar, porque a pergunta em si me parece que já ocorreu em tua vida. Tem como responder para a gente? Tenho sim, Flávio. Termine. Bom, gente, a professora Raquel, professora nossa aqui no curso de Direito, lançou duas perguntas e uma delas, Lucimar, creio que inclusive já aconteceu contigo. Bom, Lucimar, a pergunta que ela faz é é listo um contrato de compra e venda em que exista a transferência do bem pela tradição, mas a aquisição da propriedade somente com o pagamento integral da dívida que permita a retomada do bem pelo vendedor em caso de inadimplimento do comprador, inclusive por meio de busca e apreensão? Existe sim, Flávio. É a compra com reserva de domínio. Inclusive, há pouco tempo, eu adquiri uma moto que ela foi com reserva de domínio. O que que acontece? Eu tenho a posse desse veículo só porque ele, a reserva de domínio está dando total poderes para o meu vendedor em caso de eu não fazer o pagamento de ele conseguir retomar esse bem novamente. Fica bem mais fácil para ele. É seguro, né? Sim, é uma forma porque como um contrato ele não foi feito por financeiras, ele foi feito entre duas partes, entre particulares, isso é uma garantia que ele tem de conseguir reaver o bem em caso de implementar isso mesmo. Não sabia disso? É bem interessante e bastante gente não conhece essa forma de contrato, que é bem interessante. Flávio, então, eu queria aproveitar com o tema anterior e tirar uma dúvida aqui com vocês. Vocês podem me ajudar. O meu filho, ele recebeu do Vodene um veículo e foi colocado diretamente no nome do meu filho. Fizemos todos os procedimentos legais, só que a gente quer vender esse bem. E agora a gente não sabe como a gente tem que proceder. Teu filho é menor, né? Sim, ele tem 14 anos. Aham, então a gente vai chamar o Rafael. O do Percara vai responder essa pergunta para a gente. Um dos menores aí nos contratos. Especialista no assunto. Vou dar licença para que ele me responda então. O Rafael? Me sentem essa gente. Bem interessante até que por coincidência eu trouxe para os meus documentos a questão da documentação necessária. Porque para fazer esse tipo de ação você precisa abrir um alvará. Um alvará judicial. E para ele precisa de alguns documentos. Eu trouxe aqui para que não reste dúvidas. São documentos de identidade da criança, laudo médico, documento do veículo e dos pais. Daí o advogado representante a gente vai explicar para o juiz a situação, a necessidade daquilo e vou dizer para vocês que normalmente o juiz aceita. Normalmente é bem simples toda essa situação. Lembrando que é preciso que esses documentos todos sejam expostos no processo. Tudo seja devidamente fundamentado para que não reste dúvida. E também que não se pode deixar essas coisas para a última hora porque caso falte alguma coisa o pedido vai ser negado. Legal, perfeito, o Simai. Já pode vender o imóvel do seu filho com todos os sentimentos certinhos aí. Flávio, eu estava vendo aqui e a Raquel mandou outra pergunta para a gente estar respondendo aqui. Seria quando as partes firmam um contato de compra e venda de um bem imóvel com a devida tradição do bem e pagamento de seu preço. Porém, o bem já estava apenhorado em um processo de execução contra o vendedor que ocultou essa condição do comprador. Quais são as consequências jurídicas para esse caso? Complicada isso aí, hein? É, bem complicada, mas a gente tem um especialista na noite também para falar sobre isso. Vinícius, pode vir. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, Vinícius. Pode responder essa grande dúvida para a gente? Então, isso seria um caso de ficção, né? Um caso quando bem é recuperado por medida judicial ou administrativa porque por direito ele pertence a malta a pessoa. faz um ato jurídico anterior, né? Isso acontece muito também quando alguém inventa de fazer negócio jurídico com o bem de inventário. Boa, que é bastante comum, né? Uhum, boa. É, Vinícius, já que falasse em inventário, né? É uma situação muito interessante porque o nosso povão não sabe como funciona bem a situação do inventário. é possível contratar, vender ou fazer alguma coisa enquanto o titular do bem ainda não tiver falecido? Não, porque aí no caso seria herança de pessoa viva, né? Não pode ser objeto de negócio jurídico. Ah, perfeito. É, bem lembrado, né? O pessoal aí não entende, né? E já faz até inventário com a pessoa viva hoje em dia. pode não inventário. Bom, pessoal, então fica bem claro para todos. Só existe o bem de herança depois que o titular morrer. Enquanto ele estiver vivo não tem herança. Obrigada. Acabou de chegar aqui mais uma perguntinha para a nossa noite aqui de bate-papo e quem foi perguntou foi a professora da instituição do Uni20, a professora Camila, inclusive um beijo para ela. Ela perguntou quais são as características do contrato de compra e venda de bens móveis. E para responder essa pergunta para a gente eu vou chamar a Nanda que também é especialista no assunto da noite. Nanda, pode responder para a gente quais são as características, dar exemplos? Com certeza. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Nanda. Boa noite, Flávio. Boa noite, professores. Então, em questão de contrato de compra e venda a gente fala de alguns elementos, né? que são a coisa, o preço e o consentimento. E para a gente exemplificar um pouco, para a gente deixar a coisa mais clara, porque até mesmo para nós estudantes, antes a gente aprendeu uma ideia meio abstrata, né? A coisa, por exemplo. Se não fossem nossos professores qualificados, a gente não teria esse consentimento, esse entendimento tão claro do que seria um contrato de compra e venda. Então, vamos trazer um exemplo simples, né? O que seria a coisa? A coisa é o objeto que você quer comprar. Vamos supor, eu quero comprar um carro. Eu sei o modelo, eu sei a cor, eu sei como é as características daquele carro, eu sei o carro que eu vou comprar. O preço. Ah, eu não vou comprar um Ford Ka por 200 mil, o preço de uma Mercedes. eu tenho noção um pouco do preço, a tabela FIP, tudo isso são elementos de um contrato de compra e venda. Ah, e o consentimento? Eu tenho vontade de comprar e você tem vontade de me vender um carro. Então, você me pagando o valor do carro, eu te entrego o carro. Então, você tem intenção de comprar e eu tenho intenção de vender. Então, a gente vai simplesmente trocar favores. Eu dou uma parte de mim, que seria o meu carro, e você me dá uma parte de mim, que seria o dinheiro. Sendo assim, a gente tem um contrato de compra e venda com sucesso. Exatamente. Perfeito, de uma forma simples e clara para a gente visualizar um pouco. Ô, Nanda, mas, diz uma coisa, e na situação em que uma criança vai num armazém comprar uma sorveteria, uma criança lá de 8, 10 anos, é legal ela ir lá e comprar, pagar, fazer, quer queira que não, uma forma de contrato, né? Certo. Então, Flávio, eu vou usar um exemplo de vida, mas vamos falar também um pouquinho de questão, assim, de a gente ver o que é certo e o que é errado, né? Se a gente for parar para pensar, se deixar uma criança fazer um contrato, assim, seria aquilo que eles falaram da questão do incapaz. mas a nossa sociedade, eles veem que esse tipo de compra e venda, eles acham ok. Então, por exemplo, eu quando era criança, eu tinha lá os meus 6, 7 anos, eu ia com o meu irmão, a gente saía de mãos dadas, isso em São Paulo, e a gente ia para padaria. Aí o meu pai, ele escrevia num papel quantas pães ele queria, qual tipo de pão, e ele nos entregava o dinheiro que supostamente era para dar aquele valor. Então, ele dava lá para a gente uns 20 reais, a gente saía de mão dada, e aí a gente ia para a padaria, que era uns 400, 500 metros de casa, aí a gente entregava o papelzinho para a moça, e falava assim, ó, tia, a gente quer isso, 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 isso. Aí a tia ia lá e entregava para a gente isso, isso, isso e aquilo. A gente já era criança, então a gente não sabia qual pão a gente estava pegando, mas a gente sabia que ela, pelo menos, estava sendo honesta de entregar aquilo que a gente pediu. A gente ia para o caixa, pagava, a gente não sabia nem contar, então a gente não sabia se o troco estava certo, mas a gente fazia essa troca, e a gente ia para a casa com o pãozinho. Só que, ok, deu certo na maior parte das vezes? Deu. Porém, os pais têm que se atentar na quantidade de dinheiro que eles entregam para os filhos para não dar errado. Porque, pensa só, uma vez nessa história, meu irmão perdeu uns 50 reais, já mexeu com o bolso do pai, o pai já ficou bravo quando a gente chegou em casa, e tem que pensar em questão de segurança. Uma criança, ela tem a responsabilidade de mandar com tanto dinheiro para uma criança assim na rua? Creio que não. Aí eu acho que essas coisas assim pequenas, comprar um picô na rua, comprar uma pipa na rua que eu comprava quando era criança, comprar uma coisinha assim na esquina, não tem problema. Não tem problema. Agora sim, se for sair para lugares mais longes, principalmente por questão de segurança da própria criança, é interessante estar acompanhado de um adulto. Mas em casa, assim, ah, vou ali na esquina, 300 metros, 500 metros, estou com o meu irmãozinho aqui, a gente vai de mandada, a gente vai lá, compra, é um negócio baratinho, ok? Voltou para casa. Agora, coisa, um valor mais espelho. Caro assim, é complicado. E assim, caros ouvintes, aproveitando até a deixa que a Ananda deu aqui para a gente, é importante que vocês não usem seus filhos, menores, crianças, para ir comprar cigarro, ou andar com um saco de cerveja nas costas. É ilegal. Porque o que ela falou é tradicional, mas o ordenamento jurídico não aceita e não permite. Perfeito. E voltando agora um pouquinho no assunto que a gente estava conversando anteriormente, na relação dos contratos mesmo, que me surgiu aqui na ideia de uma negociação, de repente, até entre amigos, né? Que é muito comum, como você mesmo deu exemplo da gente vender ali um carro, né? Eu estou vendendo um carro, tem vontade de estar comprando, a gente faz essa troca. Só que nesse meio termo, qual que seria o valor justo, de repente, para esse carro, né? Esse carro a gente sabe que a tabela FIP nem sempre é seguida, a tabela FIP nem sempre é atualizada ali, o valor de mercado às vezes é outro. Se a gente quisesse, por exemplo, ter um mediador, um terceiro, para dar o valor para esse carro, para qualquer outro objeto do nosso negócio, do nosso contrato, sabe dizer se a gente teria essa opção, não teria, tem como fazer isso? Então, Érica, Flávio, esse assunto eu deixo para a minha amiga especialista, Lucimar, ela tem um entendimento muito vasto nesse assunto, ela vai poder responder vocês de uma forma mais clara e mais simples. Perfeito. Vem, Lucimar, vem para cá de novo. Voltamos com a Lucimar para responder essa grande dúvida, né? De um terceiro aí nesse contrato. Então, Érica, no caso, vocês firmando, querendo fazer essa troca, essa compra e venda do veículo, vocês podem sim, chamar um terceiro para que ele possa fixar o valor. Isso é legalmente possível. Legal, porque a gente não sabe, né? Sim, muita gente não sabe, acaba, às vezes, vendendo por um preço acima, por um preço abaixo, por não saber que pode sim chamar alguém que tenha um pouco mais de experiência e fixar o valor e fixar o valor desse conforto. Perfeito, Lucimar. Tem a respondida pergunta da noite. Temos mais uma pergunta, né, Flávio? Da professora Camila também, para finalizar a nossa noite podcast. A Camila perguntou o que seria o contrato de compra e venda por si só. Ele transfere o domínio? Quando ocorre a transmissão da propriedade? Quando o comprador se torna dono da porta adquirida? Então, Erika, essa respostinha eu vou chamar a nossa especialista, a Laís, que sobre isso ela vai poder, assim, dar um feedback muito legal para vocês, tá? Legal, legal. Mas já vem vindo, Laís. Pode vir aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Laís. Então, vou responder as perguntinhas às três, né? Tá, Lí. O contrato de compra e venda por si só transfere o domínio? Não, ele não transfere. Por exemplo, eu vou te transfere um imóvel. A gente vai lá, assina o contrato, eu só tenho obrigação de transferir esse imóvel. Eu ainda não transferei ele. E quando ocorre a transmissão da propriedade? Só ocorre depois que a gente levar o nosso contrato lá no cartório de registro de imóvel e registrar certinho. Daí foi transmitida a propriedade. Quando o comprador se torna dono da coisa adquirida? Só depois de ser transmitida a propriedade, de a gente ter a matrícula do nosso imóvel. Tudo regularizado certinho. Legal, bacana saber, né? Às vezes o pessoal acha que só um contrato ali de compra e venda do imóvel já tá ali com o domínio da propriedade já é da pessoa, né? Muito importante essa fala, Laís. É, tem aqui no cartório. Bom, Érica, eu acho que pra essa noite a gente já encerramos. Você fechou os temas, tens mais alguma colocação a fazer? Eu acho que não. Todas as principais dúvidas foram tiradas sobre esse assunto. A gente trouxe grandes especialistas aqui na noite, foi bem top. Realmente, foi mesmo. pessoal, esse podcast vai estar sendo publicado no YouTube, né? E se vocês quiserem e é importante que deixem comentários lá, né? Se o assunto foi importante para vocês e se o assunto não foi pertinente àquilo que vocês queriam saber, nos comentários também deixem quais as pautas ou os temas que vocês querem saber que a gente reúne todo esse povo de especialistas aqui e tenta responder aí pra vocês. Quero agradecer de antemão a nossa universidade, né? Uni20 que tem feito muito não só pelos alunos, não só pelo corpo docente, mas também para a comunidade que ela tem atuado em várias parcerias que estão dinamizando e democratizando o conhecimento. Isso não tem como mensurar o valor dessa situação. E não é à toa, né? Que é importante a gente falar que nós somos uma universidade nota 5 no MEC. A única na região que tem essa nota. Quero agradecer aos professores, né? Que nos apoiam constantemente o tempo inteiro. Aos alunos do curso de direito que estão sempre aí proativamente atuando e buscando soluções sociais dentro da nossa comunidade. E por fim, né? Quero deixar um grande agradecimento a vocês que ouviram, que buscaram entender e se não entenderam é só comentar que a gente está aqui para responder. Boa. 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 Boa.